Olá pessoal, eu sou Marco Aurélio, este é mais um episódio da nossa série Minecraft Gameplay Solo, é o episódio 48, então vamos lá, vamos prosseguir, e vamos fazer a nossa fazenda, que nós prometemos muito tempo atrás e não cumprimos, então temos que primeiramente acertar aqui esses parâmetros, vamos primeiramente ver onde faremos a nossa fazenda, vamos fazer aqui, vamos ter que usar o nosso albalde para manter aqui a região sempre úmida, então vamos fazer aqui a nossa enxada, que a gente usa tão pouco, a gente quase não usa a nossa enxada, e até agora eu não sei para que serve a enxada de diamante, ainda não sei qual seria a serventia disso, enquanto isso vamos conversando, teve um vídeo muito antigo do canal Hillman, e o nome do vídeo era sell marriage to me a tradução literal seria venda o casamento para mim, mas essa tradução não é correta, em português seria convença-me a me casar, e essa é uma pergunta bastante reveladora, inclusive as melhores respostas são são dadas por meio de perguntas, isso é algo interessante, porque essa pergunta traz consigo uma revelação, uma grande revelação, porque no casamento o homem é o elemento ativo, então ele é o elemento que entra com o esforço, vou pegar aqui um outro balde, então o que acontece é que se o homem não compra a ideia do casamento, as coisas simplesmente não acontecem, então o homem tem que ser convencido de que ele deveria se casar, só que como deveria ser a abordagem para vender o casamento para o homem, qual deveria ser essa abordagem? é aquela abordagem que todo vendedor usa, seria a abajulação, e isso é algo bastante óbvio, podemos aqui questionar alguma questão de ordem moral, mas de qualquer forma é necessário que haja aí uma abajulação, então quando o vendedor por exemplo, quer que o cliente cumpra o produto, vamos supor um carro, uma concessionária de automóveis, o vendedor vai oferecer um cafezinho, vai bater um papo, vai fazer um elogio, bonita roupa, bonita jaqueta que você está usando, é alguma coisa assim, porque o vendedor ele precisa ser agradável para estimular o cliente a fazer o negócio, fazer a compra, isso é de uma obviedade absurda, parece assim que as pessoas já nascem sabendo disso, porque não adianta você apresentar bons argumentos se por alguma questão de natureza emocional a outra parte não quer fechar negócio, não adianta nada, como é que você vai argumentar? Então, esse sistema tentando vender o casamento para os homens, deveria utilizar qual estratégia? A estratégia de valorizar os homens, era essa a estratégia usada no passado, então para vender o casamento eles colocavam imagens de homens de sucesso na companhia de belas mulheres, e aí as mensagens ali elas eram atraentes para os homens, porque você quer trazer essas pessoas para a sua ideia, inclusive os esquerdistas usam muito essa estratégia na intenção de arregimentar militantes, então a esquerda, quando ela cria as suas narrativas, seus discursos de ódio de classes, separando entre opressores e oprimidos, então a esquerda define qual é o grupo que tem que ser odiado, e o grupo que tem que ser, abre aspas, protegido. Então, nada vai mudar o parecer desses militantes da esquerda, porque eles têm uma agenda a cumprir. Então, vamos ver aqui, graveto aqui. Então, para aqueles que pertencem a esse arquétipo dos oprimidos, são só palavras de encorajamento, palavras de validação, palavras de aprovação. Esse sempre foi o modo de operação da esquerda, sempre foi. Por quê? Porque a esquerda precisa dessas militâncias, dos militantes apaixonados pela causa. Então, a esquerda vai usar essas palavras de validação, que é para seduzir essas pessoas. e funciona, a gente sabe disso. O homem, quando ele quer conquistar a mulher, ele fala palavras agradáveis. e mesmo que ele não seja aquele arquétipo do mangina escravoceta, baba-ovo de mulher, aquele homem pegajoso, que a gente conhece muito bem, a gente sabe quem é esse tipo de homem, mas mesmo que o homem em questão não seja desse tipo, mas ainda assim, com moderação, ele sabe usar, profilir palavras de apreço, palavras de validação, apreciação, porque isso daí é instintivo. Nós já nascemos sabendo disso. Se você quer convencer aquela pessoa a fazer alguma coisa de interesse de você, então você tem que atrair os bons sentimentos daquela pessoa. Claro. Pô, mas a galinha fica no meio aqui do... Qual é o grande mistério disso? Não é um mistério nenhum, é algo tão simples. Porém, quando nós vemos essas mensagens aí, de combate contra o pensamento redpill, o estilo de vida redpill, miguital, etc., o que nós vemos ali é um discurso de ódio assustador. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte, como é que esses caras querem convencer os homens a se casarem usando todo esse discurso de ódio? Por acaso, os caras acham que isso daí vai dar certo? Porque o homem, para ser convencido a fazer alguma coisa, ele, como qualquer ser humano, ele precisa de palavras positivas, ele precisa se sentir encorajado. Mas o que nós vemos aí é o contrário, são palavras de intimidação. conforme dizia lá o padrinho, em tom de sarcasmo, ele dizia, abre aspas, viriome, viriome, fecha aspas, tirando sarro desses coaches aí conservadores que vêm com esse tipo de discurso. Então, na cabeça doentia desses neocons, a única forma do homem tornar-se homem seria casando-se. Porque, no contrário, se ele não se casa, ele não é homem. Claro que, em uma primeira etapa, isso daí pode até funcionar. Aquela etapa da quebra dos paradigmas. Ok, pode até funcionar. Mas depois não funciona mais. A coisa satura, porque ninguém aguenta um discurso desses por muito tempo. Mas você pode até alegar que durante muito tempo esse discurso funcionou. Sim, funcionou realmente por muito tempo. Mas por que funcionou por tanto tempo? Porque estamos falando de um passado onde o homem possuía segurança jurídica para entrar nesses relacionamentos. Então, o homem se sentia acolhido, apreciado, valorizado pela sociedade. Então, essas coisas entregavam ao homem a autoconfiança necessária. Então, mesmo escutando essas palavras agressivas, vire homem, deixe de ser uma criança, amadureça, cresça, engole o choro, sem mimimi, etc. Mas ele recebia validação de outras formas. Então, as coisas se compensavam. Então, para o homem, no final, acabava valendo a pena. Agora, se a gente pensar agora no contexto atual, aquelas compensações já não estão mais presentes. Então, como é que o cara vai lidar com isso? Não tem como lidar, porque ele perdeu todo o seu arcabouço, toda a sua proteção emocional. E é por isso que esse discurso intimidatório já não está mais funcionando. Então, é por isso que esses militantes conservadores e feministas já não estão mais conseguindo lograr êxito no intento deles. porque eles não abandonam, eles insistem em manter esse discurso de ódio contra os homens. Opa, vamos sair daqui. Será que agora aquela água ali atrapalhou o nosso esquema? Será que o pílager também ficou preso na água ali? Eu tenho que tirar essa água daqui. Vamos sair daqui. É, não vai dar não. Vamos ter que atrair eles para cá para a gente poder entrar ali em casa. Pronto. Será que o cara está aqui? Ok. Então, é algo realmente surpreendente quando esses neocons e esses feministas percebendo que os homens estão se sentindo intimidados, inseguros, desprotegidos nesses novos modelos de casamento. Então, os caras estão pulando fora? Pô, mas isso aqui está ruim, hein? Como é que agora eu vou pegar essa água aqui? Então, nessa situação em que os caras estão receosos, temerosos da misandria e do genocentrismo, então, mais ainda, a sociedade deveria validar os homens para que eles retornem ao barco, não é mesmo? Mas não, né? É só ódio. É só achincalhamento. E que outro resultado isso poderia proporcionar? É óbvio, né? É algo bastante óbvio. Então, isso explica aí o porquê que as coisas estão acontecendo desse jeito. Agora, será que o pessoal não entende que eles têm que mudar o discurso? Então, por que eles não mudam o discurso? Eles não mudam a retórica. Por que eles insistem? Eles batem o pé. Eles dobram a aposta. E continuam aí com esse discurso de ódio contra os homens. Quais seriam as possíveis explicações para isso? Bom, uma das explicações é que o ódio seria tão fulcral que os caras seriam incapazes de mudar de retórica. Isso é uma hipótese. Outra hipótese seria... Vamos ver aqui. Seria, assim, aquela esperança que, lançando mão do heroísmo masculino, os caras se disporiam a retornar para o jogo. Mas não está funcionando, né? Ano após ano, os casamentos ocorrem em quantidade cada vez menor. Uma outra hipótese seria que, mesmo com a quantidade de homens casamenteiros diminuindo ano após ano, porém, ainda assim... Porém, ainda assim... Vamos pegar sementes, hein? Ainda assim... A quantidade de homens... A quantidade de homens querendo casar ainda é maior do que a de mulheres querendo casar. Então, elas seriam as maiores responsáveis, o funil mais apertado. Então, considerando que a demanda masculina pelo casamento continua sendo maior do que a demanda feminina pelo casamento? Então, estaria sobrando muitos homens querendo casar e não conseguindo casar? Então, isso daí geraria uma margem de manobra para o discurso de ódio contra os homens. Então, esses ideólogos poderiam continuar achincalhando... Vamos escavar por aqui para ver se a gente acha alguma coisa. Poderiam continuar achincalhando os homens? Diabolizando os homens? Viralizando os homens? E também tudo bem. Porque, como existiria uma demanda reprimida por mulheres, então, mesmo que alguns homens saíssem do jogo, aqueles que permanecessem poderiam assumir aquelas que estariam disponíveis. É uma hipótese. Ou também, uma outra hipótese seria realmente o puro ódio mesmo. Então, uma coisa que não tem explicação, é simplesmente ódio mesmo. Então, o sistema não consegue mudar o discurso. Isso também é uma explicação. Outra explicação também seria o fato de que o sistema tornou-se refém de si mesmo, do seu próprio discurso. porque se o sistema parasse de falar mal dos homens, parasse de odiar os homens, haveria o, abre aspas, perigo, fecha aspas, de que o patriarcado voltasse. O tão odiado patriarcado malvadão poderia voltar. Então, eles não poderiam parar de falar mal dos homens. Aqui são várias elucubrações, várias suposições para tentar explicar o que acontece. Nós até podemos entender que esses militantes realmente têm um grau de burrice acentuada, de modo que eles não entendem o que está acontecendo. Mas a elite intelectual, essa não é burra, essa entende o que está acontecendo. Então, aqueles militantes que ficam ali nas fronteiras, na região de fronteira da militância, tudo bem, eles podem estar enganados, mas os intelectuais orgânicos que estão por trás, esses não. Então, trata-se de realmente uma ação intencional mesmo. Mas, ainda assim, é difícil entender o que se passa. Não é trivial. Só que, agora, sem querer entender o que se passa na cabeça desses solopos, desses desvarados, o fato é que nós temos que lembrar daquela frase do Hillman, é sell marriage to me. Então, senhores, o sistema não acontece se os senhores não entrarem no jogo. Então, entendam, senhores, que o sistema precisa de vocês. É por isso que o sistema está empolvoroso. O sistema está agitado, tomando atitudes. Porque o sistema sabe o que acontece se os homens cruzarem os braços. Então, só que também os senhores perceberam que o sistema não está interessado em negociar. Não há a menor chance. Então, mesmo as estatísticas mostrando que a quantidade de casamentos está diminuindo ano após ano, e a quantidade de divórcios aumenta ano após ano, a quantidade de mães solteiras aumenta ano após ano, ou seja, o sistema está colapsando. Nem assim o sistema abandona o discurso de ódio contra os homens. Então, não há negociação. Então, é uma cara de braço. O sistema quer ver até onde os homens aguentam. Até onde a corda pode ser esticada. Só que, senhores, entendam uma coisa. Se os senhores não entrarem no jogo, ok, os senhores já aprenderam a viver sozinhos. Agora, e o sistema? Porque você pode pensar assim, ah, mas eu sou apenas um homem. Eu sou apenas um homem. Eu não faço diferença. Meu amigo, faz sim. Você faz diferença. Um único homem faz diferença. E vamos explicar por que faz diferença. Tem uma história aí que é fictícia, que o cara estava pegando estrelas do mar que estavam presas na areia da praia, e o cara estava jogando essas estrelas do mar de volta para a água. Só que a quantidade de estrelas do mar era muito grande. E alguém falou assim, mas, meu amigo, qual é a diferença? Você está salvando uma ou outra estrela, só que a quantidade é muito grande. Qual é a diferença? Aí o cara falou assim, numericamente não há diferença nenhuma, numericamente. Só que para cada uma dessas estrelas do mar que eu salvei, a minha atitude fez toda a diferença. Então, sim, para você, essa atitude, esse posicionamento fez toda a diferença. Esse posicionamento salvou você, salvou a sua vida. Mas não é apenas isso, senhores. Porque, senhores, vocês têm que entender que a vida de vocês não vale nada para esses sistemas, eles não dão a mínima. O importante é você entrar no jogo. Então, o fato de você salvar a sua vida ou não, para eles é irrelevante. Para o sistema, tudo o que importa são as mulheres. Só isso. Então, se você salvou a sua vida, ou se você perdeu a sua vida, tanto faz, eles não se importam. Para eles, isso daí dá na mesma, dá tudo na mesma. Agora, as mulheres, sim. Para o sistema, as mulheres importam. E considerando que nós vivemos em um regime monogâmico, então, se um homem deixa de se casar, é uma mulher que deixa de se casar. E aí está o problema. Isso é o que machuca o sistema. É uma mulher que não se casou. Por quê? Porque é uma mulher que vai ficar depois frustrada, amargurada, ranzinza, e ela vai se debruçar contra o sistema. Porque como ela não conseguiu casar, então ela vai cobrar do sistema. porque ela aliou-se ao sistema, ela é cúmplice do sistema, mas o sistema vendeu para ela a ilusão de que no final apareceria ali um homem apaixonadinho que assumiria ela. E isso não aconteceu. Então, ela vai perceber que o sistema vendeu propaganda enganosa para ela, que ela caiu na pegadinha do marandro. E isso, sim, vai trazer problema para o sistema. Porque o sistema precisa que no final da história sempre haja um homem ali para assumir aquela mulher. Porque, no contrário, o sistema entra em colapso. Porque sai caro para o sistema não ter essas mulheres. O sistema precisa que o homem vá lá assumir o BO. E se isso não acontece, o sistema corre o risco de colapsar. Então, o sistema, ao mesmo tempo que precisa defender todo o discurso de ódio contra os homens, também, ao mesmo tempo, precisa garantir que toda mulher encontrará um beta-provedor. Porque, graças ao beta-provedor, ela não vai ficar ali apoiada nos ombros do estado, do esquema e tal. Ela não vai ficar ressentida com o sistema. Agora, se ela não encontra o beta-provedor, aí a conta não fecha. Então, entendo, senhores, que por mais que o sistema odeie vocês, o sistema precisa de vocês. Então, é uma queda de braço. Quem vai ceder primeiro? E o sistema não está disposto a ceder. Já deu para notar isso, né? Já deu para notar que o sistema não vai ceder. Então, agora cabe aos senhores não fraquejar, né? Não esmorecer. Mas não deixa de ser estranho o fato de que o sistema continua insistindo nessa retórica de ódio contra os homens, né? quando talvez a abajulação fosse uma arma muito mais eficiente. Cadê aqui a nossa escadaria, hein? aqui? Ah, aqui está. É, parece que aqui não tem mais nada aqui para a gente pesquisar, investigar aqui. É, não vale a pena ir por aqui, não. É, deixa quieto isso aqui. Vamos ligar aqui a nossa luz aqui. É, não tem nada. É, não tem nada. Vamos embora daqui. Caramba, perdi de novo ali o negócio. Meu, como é difícil, hein? Aqui. Agora o... Porque os senhores têm que entender uma coisa. Por enquanto... Pode ser que mude no futuro, mas por enquanto o casamento não é uma obrigação legal. Existem vários rumores aí de que isso daqui mude. Os senhores sabiam que já existiu no Brasil um imposto exclusivo para solteiros? Mas durou muito pouco tempo, não foi adiante. Mas a chance de surgir um imposto para solteiros é pequena, mas o que pode acontecer são benefícios exclusivos para casados. Então, por exemplo, se a misandria começar a apertar e o sistema começar a pressionar, pode começar o seguinte. Já tem aí o plano Minha Casa Minha Vida, né? Então, o Minha Casa Minha Vida nada mais é do que uma forma de obrigar os homens a se casarem, né? Porque como a casa fica no nome da mulher, então o homem solteiro não pode entrar no Minha Casa Minha Vida. Então, já está acontecendo aí. Já é uma realidade. O homem pobre solteiro não pode entrar no Minha Casa Minha Vida. Mas pode acontecer o seguinte, que eles podem começar a não oferecer mais crédito imobiliário por parte desses bancos públicos, por exemplo. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, por exemplo. Só se o cara for casado, ele consegue o financiamento. Então, pode acontecer isso, né? Benefícios que são oferecidos para os homens casados. Por exemplo, podem começar a criar cotas nas empresas. Os senhores sabem como os esquerdistas, eles amam esse assunto, né? E aí, então, podem criar uma cota. Então, assim, as empresas privadas têm que ter um percentual mínimo de homens casados. Então, assim, são várias formas de começar a pressionar os homens a se casarem. Eles podem falar o seguinte, por exemplo, que o Estado agora está defendendo a família, etc. Então, em concurso público, só pode entrar homem casado. Mulher à vontade, né? Mulher entra à vontade. Mas homem só entra se ele for casado. Então, aqui são apenas uns exemplos de coisas que podem acontecer no futuro. Mas, senhores, vai acontecer. É óbvio. O sistema vai contra-atacar. Porque, por enquanto, o sistema está conseguindo manter as mães solteiras. Mas não vai dar certo, não vai aguentar. Porque a quantidade de mães solteiras está explodindo. Gente, em um período de 10 anos, a quantidade de mães solteiras no Brasil mais do que duplicou. Vocês conseguem imaginar o que é isso? Mais do que duplicar em apenas 10 anos. 10 anos não é nada, não são nada. Então, senhores, entendo que a coisa está explodindo rápido. O sistema não vai aguentar manter tanta mãe solteira, tanto filho sem pai nas costas do Estado. Não vai conseguir. É claro que o Estado não vai falir, mas eles vão ter que começar a tomar medidas. Agora, é claro, senhores, nós sabemos o mundo que a gente vive. Não vai haver nenhuma ação de moralização, por exemplo. Ensinar o recato, ensinar a modéstia, falar para jovenzinhas não serem depravadas, não serem devassas. Não, de forma alguma. Porque isso daí é direito. Isso daí é o empoderamento feminino. O Estado, de maneira nenhuma, vai recriminar as atitudes delas. O que elas têm feito. É óbvio, senhores. Os senhores conhecem o esquema. A coisa é para recair sobre os homens. Eles vão dizer que a culpa é dos homens. É claro, nós já vimos esse filme antes. Não há nada novo debaixo do sol. Como sempre, a culpa será dos homens. Então, o sistema vai começar a criar esses artifícios. Que são, abre aspas, medidas para incentivo ao casamento. Mas a gente sabe que não é incentivo coisa nenhuma. São apenas medidas para tentar obrigar os homens a se casarem para que os homens assumam o BO. E paguem a conta da degeneração sexual, moral sexual. É óbvio, pessoal. Nós não poderíamos esperar outra coisa, é claro. Só que os senhores têm que permanecer firmes. Porque o homem desatento vai sucumbir. Ele vai sucumbir, óbvio. Agora, o homem esperto, o homem maduro, esse não será engambelado. Esse não será ludibriado. E por que, senhores? Porque o sistema precisa que os homens se casem. Então, é o sistema que tem que convencer o homem a se casar. E não o contrário. Então, muitos homens da Red, da Red Pill, têm abordado a questão de maneira errada. Como se fosse o homem que precisasse convencer o sistema de que as coisas estavam erradas, de que as coisas eram injustas? Isso é de uma insanidade. É como você, por exemplo, tentar convencer o ladrão de que roubar é errado. É óbvio que o ladrão sabe que roubar é errado. Mas ele não se importa. Ele sabe que é errado, mas ele não dá a mínima. Então, o sistema sabe que o que está posto aí é errado. é injusto contra os homens. Eles sabem, mas eles não se importam. Eles não dão a mínima. Igualmente, também as mulheres. A gente vê tanto homem em Red Pill, Migtal, debatendo com mulher, tentando provar para a mulher que o que está aí, o status quo é injusto contra os homens, é opressor contra os homens. Isso é uma enorme perda de tempo, porque ela sabe disso. Muito mais do que o homem ela sabe disso. Mas e daí? Ela não se importa, ela não dá a mínima. Então, é uma luta infrutífera. É uma causa perdida. Agora, a única alternativa que o cara tem é não se dobrar o sistema. é só isso que ele pode fazer. É mais nada. E esse só é uma arma poderosíssima. Porque, de novo, numericamente ele é insignificante. E o homem não vale nada para a sociedade, mas se ele não se casa, uma mulher também deixa de se casar. Então, uma mulher deixa de conseguir o beta-provedor. Então, uma mulher vai ficar impossibilitada de aplicar o golpe do divórcio. Essa mulher não vai poder levar o cara ali na salinha do fórum, ali na audiência, ali na vara de família. Ela não vai poder extorquir o patrimônio dele. Ela não vai poder colocar uma Maria da Penha ali, fazer uma falsa acusação para ficar com a casa dele, por exemplo, com o patrimônio dele. Não, porque ela não conseguiu se casar. Então, isso sim é um problema para o sistema. Porque se essa mulher não encontrar, não encontrar ali o beta-provedor para ela, em cima de quem ela pode aplicar toda essa extorsão aí, a extorsão alimentícia, a alienação aparental, a falsa acusação, tudo isso daí. Quem vai ter que segurar essa bucha? Bucha de canhão é o Estado. E aí o sistema começa a colapsar, porque o Estado começa a empobrecer. Mas você fala assim, mas uma mulher não custa nada para o Estado. Sim, mas estamos falando de uma população, 200 milhões de habitantes. Então, sim, essa mulher, ela será um peso. Ela será um peso para o Estado. Então, é por isso que o sistema está preocupado, está desolado. É por isso que o sistema está atônito. Então, senhores, a coisa está fazendo efeito. Talvez os senhores sejam jovens e não tenham memória do passado. Mas, senhores, se você for pensar em termos de 20 anos atrás, 2004, para trás, não havia esse discurso aí de que os homens não querem se casar e tal. e também não havia todo esse ódio aí contra os homens. Então, houve uma mudança muito grande no discurso usado pelo sistema. Então, sim, senhores, a coisa está acontecendo. repare nas estatísticas. Os casamentos estão acontecendo em quantidades cada vez menores. E, de novo, senhores, assim, do ponto de vista masculino, isso não quer dizer nada, mas cada casamento que deixa de acontecer é uma mulher que deixa de se casar. É uma mulher que deixa de conseguir o beta-provedor. é uma mulher a menos para receber a extorsão alimentícia. Então, isso, sim, é algo que deixa o sistema arrepiado. Então, de fato, está fazendo efeito. E ano após ano, os casamentos estão diminuindo. Então, tudo leva a crer pela própria inércia da sociedade que vai continuar caindo nos próximos anos. E aí? Como é que o Estado vai fazer agora para suprir toda essa demanda feminina aí? Porque no passado, quando os divórcios ocorriam em pequena quantidade, era fácil para o Estado bancar o maridão. eram poucas mulheres, mas agora esse número está aumentando cada vez mais. E não pode aumentar. Como é que o Estado vai agora poder bancar o marido de todas essas mulheres aí? Como é que o Estado vai fazer isso? Então, para o sistema, é importante que os homens voltem. É importante que o escravo volte para a lavoura. para a lavoura. Só que, senhores, é eles a que tem que convencer você e não você. O contrário. Então, muitos caras falam assim. Não perder tempo tentando convencer político. Ah, nossa, quase que eu caio aqui. Gente, que susto. Tentar convencer político de que as coisas são injustas. Não, porque o político faz parte do sistema. O político vive disso. Então, o político não pode enxergar aquilo que ele mesmo, o político não quer enxergar. Não adianta. Ou então discutir isso com mulher. O próprio... O próprio Guaxinim comentou isso que... que o cara não pode discutir isso. Às vezes, nem mesmo com familiares, porque são homens blue pill. ou então a própria mãe era incapaz de entender. E, de fato, nós fizemos o teste mesmo. A gente conversou sobre isso. E minha mãe mesmo, ela foi incapaz de entender. Ela usou aquela retórica que o... 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 sweep... Ou seja, dizendo que o cara tá traumatizado, o cara... tá ferido emocionalmente e etc. Então, assim, a... As palavras do cara não devem ser levadas a sério. sempre assim e foi perder tempo não adiantou nada foi tempo perdido foi uma conversa infrutífera e o Guaxinim já tinha alertado sobre isso mas a questão é que nós fomos insistentes, achamos de repente vai ser diferente e não vai ser diferente então o homem não tem que perder o tempo dele entrando nessas discussões intermináveis poxa gente caramba gente é, ficou ruim aqui é isso daqui realmente quebrou nosso esquema vamos tentar fazer uma coisa aqui isso daqui é para tentar capturar a lava assim ela não escorre pela lateral já deu uma melhorada aqui melhorou e bastante aqui agora também ajudaria se a gente conseguisse chegar até ali vamos ver aqui então senhores você tem que lembrar aquilo que o acho que foi aquele o better bachelor bachelor o cara tinha falado muito tempo atrás no vídeo ele falava o seguinte you are the prize então você é o prêmio então assim é o pior boicote que você pode fazer contra o sistema é não entrar no jogo porque o sistema perde a sua seiva o sistema perde a os nutrientes porque o sistema alimenta-se de você então por exemplo a melhor forma de acabar acabar com o tráfico de drogas os usuários deixam de comprar é a melhor forma porque você mata a raiz a entrada a entrada de recursos a entrada de dinheiro para o sistema você corta os meios de subsistência do sistema então é também a questão porque qual é a denúncia que os caras fizeram com relação a esses neocomos porque os esquerdoides esses sempre vão espumar de ódio contra os homens isso não vai mudar mas os os neocomos eles são mais ardilosos eles são mais estratégicos então surgiu toda essa retórica e tal como diz aquele livro Men on Strike os caras passaram a dizer não aí o que que os neocons lá o Brasil Paralelo por exemplo o que que eles passaram a fazer de início na primeira etapa foi aquele discurso do shame vira homem seja homem sem mimimi para de ser moleque cresça coisa assim só que aí quando os neocomos viram que não estava mais funcionando aí eles começaram a mudar de retórica aí veio aquela Pietra Bertolazzo lá do Brasil Paralelo e outras mais a Ana Carolina Campagnolo como é que chama lá gente Thais Azevedo etc aquele discurso realmente é muito injusto contra os homens e tal os homens estão sendo oprimidos e tal blá 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 e muitos homens caíram nessa conversa só que por que que era uma conversa furada porque depois de falar isso né os homens ah coitadinho deles e tal estão sendo oprimidos mas aí depois elas falavam tá mas agora voltem voltem pro pro arado né voltem pra voltem pra lavoura né quer dizer pode reclamar a gente vai assim a gente vai assim enxugar suas lágrimas a gente vai dar uma batidinha um tapinha no ombro e tal a gente vai se compadecer mas depois que você terminou de chorar aí você volta pro arado ou seja continuem continuem se se relacionando é o que fazia até hoje faz até hoje o Paulo Pogos por exemplo ele fala assim realmente é muito injusto isso daí contra os homens e tal mas ele fala mas o homem deve continuar na luta batalhando quer dizer é é onde isso vai levar o fracasso vergonhoso do MRA Men's Rights Activism comprovou que não há resposta por meio da negociação porque o MRA lá nos Estados Unidos na gringa eles tentaram sentar pra negociar sentar a mesa de negociação eles tentaram porque eles acharam que o sistema estava disposto a negociar eles eles acreditaram que elas iriam iriam conversar que não foi só enganação porque de início o sistema apresenta aquela empatia aquela compaixão comiseração mas tudo tem que ser mantido como sempre esteve então tudo continua como antes no quarto de Abrantes então no fugir dos ovos nada mudou e o que aconteceu lá com o MRA foi foi algo assim vergonhoso assim foi um horror porque os caras eles eles não tiveram a menor habilidade pra pra perceber o o golpe do qual eles foram vítimas porque eles não entendiam que jamais vai ter negociação e que a única opção que eles têm e que é o maior poder que eles têm é é o de dizer não é o de sair de cena é a única coisa que eles podem fazer mais nada olha olha agora aqui realmente não surtiu efeito pessoal que porcaria que roubada que foi vir pra cá vamos voltar vamos voltar pra base porque não deu certo mais um episódio aqui de missão fracassada aqui vamos ver lá se os se os trigos já nasceram lá a gente pode colher os trigos vamos lá ver é aqui tem algumas coisas que a gente pode pensar depois mas vamos lá vamos embora e vamos encerrar aqui o o o o episódio os os homens perceberam que eles não podem é é descuidar porque o ataque vem pelos flancos então qual foi o erro que o MRA cometeu foi o de aceitar salvadoras então começaram a entrar mulheres lá no MRA mulheres assim que se colocavam como conservadoras e elas diziam ali que elas iam lutar contra as injustiças então aquilo que a Ana Carolina Campanheiro fez aquilo que a Thais Araújo fez a Sara Prótalo fez tantas outras fizeram a própria Bertolaso aí do Brasil Paralelo Pietra Bertolaso isso daí não é nenhuma novidade 15 anos atrás lá na gringa isso já aconteceu lá no MRA e aconteceu foi que os homens não tinham toda essa perspicácia que eles têm hoje então eles foram assim engambelados iludidos e eles acreditaram realmente que que com a entrada daquelas mulheres lá no MRA o movimento iria ganhar força porque eles pensavam assim o homem não tem valor nenhum já a mulher sim a mulher tem valor enorme para a sociedade então se elas entrarem para o movimento o movimento vai ganhar força não lembro do engano e os caras se ferraram porque eles se corromperam eles permitiram que elas entrassem uns por motivo de imaginismo mas outros acreditando que elas angariariam poder político para o movimento não mas o que elas fizeram foi boicotar o movimento de dentro para fora foi sabotar o movimento e como que elas sabotaram primeiro lançando o modo imaginismo então os homens começaram a betar aquelas mulheres lá começaram a entrar algumas que eram bonitinhas e tal aí a betice tomou conta ali então os homens perderam a união eles perderam o foco foi assim uma vergonha uma vergonha o que aconteceu e tudo tudo se perdeu então assim os sobreviventes dos últimos dias falam que o nível de betice nos últimos tempos era algo assustador mas a fazenda demora para crescer vamos embora daqui então hoje os caras entendem que a betagem a betice é o maior problema desses movimentos então eles precisam blindar o ambiente senão a coisa desanda a gente sempre comenta sobre aquele canal que nós acompanhávamos lá no no facebook uns 10 anos atrás que era só homens acho que é isso somente homens e rolavam ali umas discussões interessantes umas postagens interessantes e tinha a foto do Charlie Tim ali na capa da comunidade aí um belo dia trocaram o nome virou só homens e mulheres conservadoras pronto acabou a comunidade porque aquelas mulheres se tornaram rainhas e os homens começaram a gravitar em torno delas então o canal perdeu a essência começou a ter briga ali pelas mulheres para ver quem quem é o maior mangina e aí o canal acabou acabando hoje já nem tem mais acabou então quantos desses caras falam sobre a comunidade real também o movimento da real no Brasil que se acabou porque o o movimento da real seria apenas um neoconservadorismo olavista purple pill com um pouquinho assim de percepção apenas isso mas incorria nos mesmos erros do olavismo do bolsonarismo agora por que a gente não está conseguindo mais obter aqui as as sementes é interessante isso a gente não está conseguindo mais obter aqui as sementes vamos deixar as árvores aqui vamos deixar aqui as árvores se desmontarem naturalmente aí depois a gente vai pegando o que sobrar aqui aí tem também algumas sementes bom então vamos lá isso daí por exemplo acontece em ambiente religioso por exemplo eles falam assim que nas comunidades religiosas eles não podem entregar o microfone para ateus por exemplo porque aí o ateu vai lá e começa a monopolizar o debate a discussão só ele fala então tinha muitos desses moderadores dessas comunidades que eles falavam não entre em discussão quando entra manginha escravoceta ou mulheres infiltradas não entre em debate porque elas não querem vencer o debate elas querem apenas ganhar confete elas querem apenas dominar o ambiente então a estratégia do silêncio é inclusive os caras até deletavam esses comentários aí porque esses caras perceberam o quão frágeis são esses homens é só que isso aqui não vai dar para terminar não porque está cheio de madeira aí eles perceberam o quão esses homens são suscetíveis à a a betagem a betice e também porque existem os infiltrados veja o tiago chus acho lá o famoso campari dá para ver que o cara ele nunca teve convicção das coisas que ele falava então o cara também era infiltrado então o fato de restringir ali um grupo só para homens não é garantia nenhuma porque os manginas eles vão nesses ambientes porque eles também eles querem ganhar confete eles querem dominar a discussão eles querem monopolizar o microfone vamos guardar aqui então pessoal mais um episódio de fracasso aqui mas pelo menos a plantação aqui acho que vai render mas como demora para crescer e estamos com dificuldade para conseguir sementes aqui mas depois que crescer a gente vai colhendo aí fica mais fácil é só é só ter paciência então pessoal vamos ficando por aqui e nós nos encontramos na próxima até mais e tchau